O AgroBite da Gora tem a honra e o prazer de apresentar o lote 12 dessa semana. É a jovem matriz de pelagem alazã, Miss J. Handler. Miss J. Handler é uma filha direta do garanhão Atlântico Apollo MRL. Um filho direto de Apollo VM, o melhor avô da vaquejada. Atlântico Apollo possui na sua linha materna o sangue de Special Effort cobrindo a mãe, Dash Forkash Jr. Dois sangues super consagrados também na vaquejada. O Atlântico Apollo, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores filhos de Apollo VM em relação à genética. Pois possui Apollo VM, possui Dash Forkash, EasyJet, Special Effort, Dash Forkash Jr., Dash Forkash Novamente em sua genética. Uma das mais consagradas e completas genéticas de velocidade para a vaquejada. Miss J. Handler possui sua mãe, o sangue da Miss Handler J. O.A., uma matriz filha de Manjay Moon Dreams, genética de Kishu Demun e mãe Sanjay. E essa matriz estará disponível para todos os clientes do Agrobatida via aplicativo e WhatsApp.